A Tua luz acendeu meu coração Eu pude ver em meio à escuridão Tua presença, Tua fidelidade, graça e amor Me levantaram outra vez, me deram forças e prosseguirei A Tua luz acendeu meu coração Eu pude ver em meio à escuridão Tua presença, Tua fidelidade, graça e amor Me levantaram outra vez, me deram forças e prosseguirei Irei contigo, onde quer que fores meu Senhor O Teu chamado, cumprirei na alegria ou na dor E toda vez que eu chorar, ou quiser desanimar O Teu Espírito me consolará Se na fraqueza do meu ser, manifesto o Teu poder Eis-me aqui, dependo de Ti Preciso de Ti Irei contigo, onde quer que fores meu Senhor O Teu amor O Teu chamado, cumprirei na alegria ou na dor E toda vez que eu chorar E toda vez que eu chorar, ou quiser desanimar O Teu Espírito me consolará Se na fraqueza do meu ser, manifesto o Teu poder Eis-me aqui Eis-me aqui, dependo de Ti Preciso de Ti Aowiec A tendencia de ser, manifesto o Teu E toda vez que me consolará O Teu拜 A tendencia de ser, manifesto o Teu E esta escl磅 E esteu poder O Teu mi Amém. 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 Amém.